rapaziada como é que tá de chefeço aqui, meu dia de chamada ai calica, muito pipa rapaziada aqui ó, na rua não dá nem pra ver sem, só tem prédio e árvore tava chegando de carro e não tinha ninguém, tá indo um pipa com outra parada assim, ó, bonitão aí chegou aquele motoqueiro aqui e eu parei pra filmar tá lotado rapaziada eu vou filmar mais ali pra trás, que é onde que é os pipas, vocês vão ver aí vai se ligando que aqui é muita pipa rapaziada, aqui de domingo palmas tremembé e bora lá pro conteúdo tudo é cheio, pô é raio, é tudo pra parar isso aqui, olha o tanto de negra pra parar pipa eita agora sim, olha como é que tá isso aqui rapaziada vou filmar um pouquinho aqui só, hein, vamos aí isso aí jogou, tá ó, vou filmar mais ali tá bem longe as pipas, mas tem muita pipa no alto rapaziada vou subir mais aqui ó tem muita pipa rapaziada longe, mano e eu vou botar outro no alto que eu tô com uns pipão ali pra perder ó, o cara parando ali, lembra que eu falei que tava de raio? ali é a chip rapaziada, a chip é bem na frente, ó, fora um pipão forte rapaziada e a rapaziada aqui empina mesmo, ó, só o pipão ó aqui é só o pipão rapaziada vou parar um pouco ali pra filmar ali olha isso aqui que bonitão subindo beleza? olha isso aqui que bonitão e ó dá uma ligada nisso aqui, ó só exorradona essa aqui tá muito louca subindo outra aqui também várias, eu vou botar lá de baixo ó, o macacão subindo ali também muita pipa rapaziada aqui é surreal de pipão surreal olha aí rapaziada só não tem teio aqui no meu lado, rapaziada é louco, outro deu mó, tem teião ali quase que derruba pega ele, pega ele olha aí, muito pipa rapaziada olha aquilo ali eita não tá dando pra pegar tá muito bem rapaziada, ó as ruas tudo boas, olha zona demais de empinar a rapaziada botando aí eu só circulando de carro vou jogar pro alto já já vou ver onde eu vou parar que aqui é ruim de lugar olha o que eu achei aqui, ó o inseto do Bahia chupa prego do neguinho e o outro que diz que vai me fazer parar de empinar gira olha o nóia gira? cadê? os caras tá tudo lá em cima, ó, neguinho o gordão, os caras eita, puxa, neguinho já foi, viado já foi cortou não, cortou não não cortou o que, louco? não cortou não a vipiribora lá, louco cadê, do neguinho? a do neguinho é vermelha e branca aqui, ó e a outra descena de trás, neguinho? é daqui não tô vendo nem nada não, deixa os caras subir os caras subir e daqui é limão só jereca eu trouxe vários, eu trouxe vários charutos pra perder, mano os caras vão matar nós olha esse aqui, tá aqui, adão, bonitão olha o outro, olha o outro ali, cadê? vou pegar, hein, meu filho quero ver, hein já era pra ter virado vira, filho, pra dentro puxa, puxa, puxa sua porra, viado ó, subiu, ó pra direita, viado pra direita é, pelo menos aqui você tá cortando alguém, né, o neguinho que nos murcha, meu Jesus, hein nos murcha, meu Jesus, hein, neguinho pode soltar, viado solta esse papelão libera, filho aí, meu aí, rapaziada tá muito alto o seu parece um baruel, hein, neguinho tem de pipa, rapaziada tem muito pipa ó e ali tá lotado de pipa, rapaziada vou dar um zoom ali na esquerda vocês vão ver o tanto de pipa olha isso olha como é que tá isso aqui de pipão olha isso aqui, bonitona subindo, cruz cadê? mas eu pego o relo do cara ó, o Bahia tem tchim do outro o Bahia tem que ir no chalute, safado o Bahia tá cortando todo mundo o Bahia, finge que vai pra mão e volta pro Cabreço depois desce não, Bahia deixa o cara subir, Bahia o cara já é antigo finge que vai abrir, Bahia depois você vem curtando é lógico que tá no Cabreço do cara lógico que ele vai fugir vem pra mão, Bahia vem pra mão, Bahia depois você volta pro Cabreço levanta mais levanta mais, Bahia pra ele passar dá espaço pro cara faz conteúdo não, mas é pra você dar espaço mas depois você vem curtando pro Cabreço levanta, tá com medo mariquinha levanta sua merda aí tá com medo de perder essa bosta bora ele me mandou é a sua avó aquela gostosa tá com medo otário otário é com a boa mente daqui da terra vou chupar a pancela da sua avó faz a sua imbalacela aqui na casa fatia, vem, cara é otário olha, mexerica pega dele, pega ele pega ele pega ele já veio vários aqui isso é que ah, tem nada tenta mochê tenta mochê, bem tenta mochê, bem tenta mochê vamos aí arrumando confusão como sempre tem que ter maricinha não tomar relo Olha, Iago, fica corintia, caralho, né? Desgraçado. Vai, Bruno, vai, Bruno. O Raião tá lá de trás, vô. Vai, Bruno. O Raião tá lá dez ruas pra cima. Vai, Bruno, vai, Bruno, no Gogô. Corta as duas, velho, corta as duas. Ah, o Bruno é muito lerdo. Volta lá subindo. Volta lá subindo, vai. Volta lá subindo, vai. Volta lá subindo, Bruno. Volta lá do caralho, viado. Volta, vai lá, Bruno. Vai lá, Bruno. Ela endireitou. Não, pega. Tá subindo, viado. Aduiado, quer dizer? Não, o cara é muito frouxo. O cara é muito mocinho. O cara é muito mocinho. O cara é muito louco. O cara é muito louco. Caio. Eu o cara é muito louco. Você achou? Coelho. Não, eles estão encolhas na árvore. Ele tá lotado o meu, viado. O vento vai de tudo Neguinho voou já E aí, Bruno Bruno não tá com medo Eu quero a verde Vai pra baixo Olha a minha pipa Olha A linha aí, você cortou o cara aqui Cortou o cara Nossa, é verdade Cortou dois Ô rapaziada, relacena e terminal Sacanagem, cabeça aí Toma a relacena e caralho Quer tocar uma palhaçada dessa? Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Rapaziada, você tá subindo Ó o bonitão subindo Quem tá dormindo com vermelho e branco aí Ô Bruno Quem tá na minha antena? Quase pegou na sua antena Olha Essa preta e branca aqui 60 metros já Tira aqui Eita Tá subindo a rosa aqui Com um monte de pantão Dos caras de trás Tá subindo a maldade Aqui Essa daqui Ó Saiu viola a linha já Tá em casa agora Beleza já De noite também Eu acabei esquecendo de explicar no vídeo Como é que funciona lá nas Palmas Que é o lugar aí que eu gravei Funciona assim Lá de domingo de manhã É só pipa Se eu não me engano é 70 pra cima Uma coisa assim De manhã Então de manhãzinha até meio dia Só pipão Beleza? E lá vale tudo rapaziada Cerol, chilena Tá lá o bicho pega E tem muita pipa É que não É que não dá pra pegar tanto zoom Assim tão longe Mas tem muita pipa Rapaziada Muita pipa Muito real Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Fechou? Vou tentar gravar mais uns pipão aí Que às vezes eu esqueço de gravar Que eu fico empilhando também Fico na correria Beleza? Tamo junto rapaziada Não se esqueça É tapa na cara, mané